Pois é, um bom dia a todos vocês, TVWS já está por aqui na Missa do Vaqueiro do Parque Estadual João Câncio Gente, onde amanhã vai acontecer a missa aqui, com o desfile dos vaqueiros, já dei uma passadinha lá em Valditele ali No Salgueirinho, vocês já viram aí a pega de boi E agora estou aqui, o pessoal tá chegando aos poucos né gente, pra cá já tem bastante movimento aqui um pouco já O ônibus, tá o ônibus aqui também da Brasil, o brabofet.com, o ônibus lá Então, mostrando pra você aqui, todos os movimentos que já tá aqui sobre a Missa do Vaqueiro Ali na frente é o altar onde o padre celebra a missa Então, mostrando aqui pra você, nunca aconteceu isso, este ano aconteceu Então, mais uma festa que vem, mais um ano que se vai, né pessoal Então, vamos lá, quem faz a festa é nós mesmos, a população, é o povo aí O povo gosta aí de brincar Um alusão aí pra você também, Tadeus Quezado Eduardo Oliveira, que me acompanha pelo Facebook aí também, um abraço pra todos vocês do Recife, um beijo, um abraço coração de todos vocês recifenses Que esse ano não pôde vir aí os turistas né, eles não vêm E a gente só tem a agradecer a todos vocês aqui, a TVWS Que mostra a realização, mostra os acontecimentos, tudo que tá acontecendo aqui Sobre agora, nesse exato momento, na Missa do Vaqueiro A TVWS, pra você aí, comenta, compartilha Você aí de Jardim Ceará que acompanha no Facebook Você aí acompanha no Youtube, no Instagram A TVWS, domingo tem festa em Serita Tem hoje também lá no Feneza aí, dois cantores, o som Paredão E dar uma mostradinha aqui pra você No Jiqui Beleza gente? Vamos passar daqui, rapidamente Voltar já pra Serita Novamente E é isso aí TVWS do Petrolina pra cá São 635 quilômetros Lá de Petrolina, do Recife É 535 Lá de Oricuri, de distância Fica a 482 quilômetros Então tá aí pessoal, o povo chegando, se organizando Ajeitando as coisas por aqui Clima de festa, tá rolando festa sim já aqui Até amanhã é a missa, né? E no domingo aí Mal no Mano Valto e outras bandas Então a gente tá aqui, o Jiqui Aí que vocês tão vendo, a gente tava arrancada Né gente? Então eu vou dar uma entrada aqui Só pra mostrar pra vocês aqui dentro Aqui é o Jiqui Já pega depois as paredes lá na frente Está derrubada Uma parte Isso aí ó Estalba tudo Tirada aqui O campo tá todo limpo gente Quando eu vim aqui Em Em Julho É Em Julho Tava tudo sujo Agora o campo tá todo limpo Já foi passado o trator Limpou tudo Né? Eu vim vindo Em Julho Aí No São João Perto do São João E agora estou De novo aqui Mais uma vez Aproximar só um pouco A câmera ali Vocês veem o seu marido lá Viu? Então é isso aí pessoal O Jiqui tá tudo Tá arrancada Aí Tirado E Olai hine Sieta liada lia Hitta mitna Me a kia Hina lia O O O O O O O O